Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos no nosso segundo inverno, quem diria né, que ia passar do primeiro, mas tá prosperando a base, tá indo bem, agora eu já comecei a pesquisa dos carpetes aí para melhorar a situação da base, eu vou priorizar agora em fazer uns quartos melhores, talvez eu tire essa plantação aqui que eu ia fazer e deixo para fazer os quartos aqui ó, nessa área, só que eu tô pensando em fazer os quartos aqui também, bem separados os quartos, porque aí eu ia ter uma área melhor de cozinha né, minha sala de jantar tá muito zoada, muito fraquinha minha sala de jantar, eu ia colocar uns itens melhores lá de decoração, mas por enquanto eu preciso focar nessa parte aqui da, é, queimar essas roupas né, eu deixei pronto o crematório, as roupas de defunto aí tão me atrapalhando demais, pronto, vocês carregam coisas agora, antes de, talvez vai começar a limpeza, aí começou a queimar roupa já, aí libera espaço, até que enfim, esse monte de lixo aí guardado aí mano, o cara não sabe jogar é assim ó, fica fazendo besteira, mas vai aprendendo, vai ser rapidinho, o que mais que eu posso queimar aqui, posso queimar drogas, queimar corpo, só, cultura, fazer escultura enorme, quando der, faz aí umas, eita poma, não, faz umas 6 aí, me surpreenda, queimar, deixa queimar, risco de colapso, não, que isso, são dois, e eles tão brabo hein, ajuda harto, tá vindo mais, boa mano, mancada, tomar um pau desse de rato, e, vem, é, tá comendo, safado, tá comendo, safado, Mas a Hubert tá numa vontade de trabalhar, o que que a tá lenta assim? Tronco, movimento menos 30%, cicatriz de facada, tô louco Temos bons médicos, olha lá, qualidade de atendimento 94%, tá tranquilo, morrer não morre não Lembrando que isso aqui é um hospital, entre aspas Hum, falando isso, aqueles caras ficaram caídos aqui, eu esqueci, né? Ai, caramba, eu fiquei muito tempo sem jogar, esqueci o que tinha que fazer com os caras, era pra pegar os órgãos Vacilo O que vai fazer, savana? O porco tá morrendo de fome, eu acho Hum, tá dando carne humana pra ele, muito bom Por que ele tá parado? Nasceu uma árvore aqui Filha da mãe Um corte que tá muito pequena, cortar plantas Por que ele tá lascado na minha mão, hein? Aí, dá comida pro porco Caramba, já limpou tudo aqui Eu não plantei raiz de cura, né? E se Funcionar tarefa, fazer Ué, não mostra o que que a jaqueta faz Que legal O que que é pro frio? Pro frio é É jaqueta, né? Jaqueta Faz quatro jaquetas aí Vou colocar uma zona de estoque aqui É... No canto Proibir tudo Aqui eu só vou permitir É... Cadê? Vestuário Rupas limpas e novas Amba, dois riscos de colapso grave Segurando, ok Quem é o outro? O outro é o horta Aí também tá insultado o tempo todo, né? Doura aguda Comeu comida crua, mas não tem problema Fala de recriação decente Eu só preciso melhorar a qualidade do... Pô, perdi o algodão, hein? O inverno não chegou mesmo Chegando na metade do inverno, né? Rupas novas Qualidade... Qualquer qualidade, mas 100% Prioridade crítica Certo? Trabalho Costura Aí, agora sim eu tô vendo espaço, hein? Agora eu tô vendo espaço É iluminado isso aqui, né? Duas lâmpadas Vira essas coisas daqui Colapso grave Já não tá mais É o horta mesmo Eita, o bicho pegou os dois Não se gosta mesmo, hein? O bicho pega entre os dois Eu tenho que tirar essa parada aqui De repouso em um Pouso é 3, mano Pouso é 3, mano Apesar que... Deixa eu ver aqui Opa Eita, esses são perigosos, hein? São grandes Ah, dividido de novo Putz, cão na armadilha, savana E ela tá sem arma E ela tá sem arma Cadê a arma dela? Cadê a arma dela? Vamos pegar aqui? Beleza, o jogo mandou comida pra mim Aceito Rapaz, cadê minha arma? Ela tinha uma espingarda Cadê a espingarda? Eles pegaram, pô Porque eu... Eu tirei a opção de... Ops, mano Sei lá onde foi parar Essa porcaria Tá pisando na armadilha, mano Vacila Bom, só um pouquinho Tá livrando espaço Esperar esvaziar esse espaço aqui Pra eu começar Aqui eu podia Continuar a pesquisa, né? Pra... Tem bastante espaço Já vago Vamos continuar a pesquisa Ó, pra onde ela tá levando a jaqueta? Prioridade aqui É crítica Pode a jaqueta aqui Ah, ela não terminou Por isso que... Ou ela terminou E alguém vestiu, né? Mas se tivesse vestido A roupa tinha ficado aqui Ó, se carregaram É difícil saber, né? Deixa eu ver isso aqui Gabardina De pele azul Assistência ao frio 12 Jaqueta Eu lamento ao frio 14 A jaqueta Parece ser melhor De novo Porto Deixa eu mexer aqui Na política Porque eu acho Que o negócio aqui Vou meter aqui Pra comer comida boa Um monte de psíquico Muito bom Muito bom É a Aang que eu mantenho ela no... Canibalismo cru O que é isso? Batata Aceita A construção acabou Como é que eu tô de aço? 15 Por isso que eu não construo as lâmpadas Uma minerada Uma porta aqui Eita, pra minerar isso aqui Faz um tempão já Minerar Quem é o responsável Pela mineração Um que minera bem Aqui que eu lembro É a Aang A Hubber Ela minera um pouco Depois que a gente tiver Essa parada aí Dos carpete Vou minerar Então já vamos colocar aqui Lâmpada Energia Aqui que tá a temperatura Um grau Um grau Um grau No meio do deserto Do lado de fora Às oito horas da noite Que boiada Acho que eu joguei tanto O desafio Do sobrevivente De começar na geleira Que Fiquei calejado Já de De ficar Com temperatura Abaixo De menos Trinta Sem roupa De frio Entrando Perto do 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 Geyser O Geyser Aqui tá Tô dando uma Aquecidinha Aqui dentro Ele voltou a fazer Calcário De calcário O arto É Bom demais Ele colocou Aço Aqui Ah tá Para construir Essa porta Aqui Arto De madeira Caramba Acabou a madeira Cortar Árvores Cortar Aqui Agora Quanto eu não Melhorar a situação Dos quartos Dos cômodos Eu não posso Continuar comendo a pasta Mas já deixa É bom que já ficou Construído Aqui Não tem problema Melhorar tudo O carpete Fechar o negócio Bonito E a Aang Não conseguiu Terminar isso Aqui Ou ela já Terminou Quantas eu já fiz Tá né Já fiz duas Já Tá tirando Já fiz cinco Onde tá Essa porcaria Que eu coloquei Para Assim fica difícil Demais Mandei Colocar aqui Ó Permitir roupas Limpas E novas 90 100% Ok Prioridade crítica Por que ela fez A roupa E não trouxe Para cá Agora tem que Ficar de olho Nela Como eu encontro A porcaria Da roupa Agora É isso aqui É isso aqui Né Isolamento Mental frio 15 Essa mesmo Aí minha filha Agora eu vou ver O que você aprontou O que você aprontou Olha lá Por que ele não colocou Aqui E a Aang Ela já tá de jaqueta Vai tá Tá horrível já Vou fazer mais um esquema Aqui Que é Adicionar tarefa de queima de roupa Detalhe Qualidade Horrível e pobre Pode ser Limpas e novas Também Mas horrível e pobre Pode queimar E assim a gente vai automatizando o negócio Devagarzinho Vai automatizando O arco tá aprontando Depois que ele dorme Tem uma touquinha aqui De pano de defunto Precisa de mais gente Manda mais gente aí Quanto é que eu fiquei De aço agora Nada ainda Tô usando todo o aço Então mais uma jaqueta Que é a da savana Ela tá com jaqueta de artilharia De um defunto Colete de defunto Não Tá tudo errado isso aí Vou melhorar isso aí Falta Tá isso aqui Falta aço Tá Já tá pegando Já Aí Agora tá funcionando Agora eu tô vendo Tirando a roupa Estou tudo com roupa de defunto Pô Aí Não dá né Vai ficar suja a casa E queima tudo Agora ele termina aqui a produção A produção DIRMETAL DE ARMA Armas de corpo a corpo Espada, gladio, infa, corrente Aba de novo Em guarda, lança Bola, revólver Hum Horrível A pobre De zero A sessenta O que mais que eu posso adicionar aqui Destruir arma E arma que eu posso destruir Permitir não fundível Armas de corpo a corpo Cadê Cadê Armas de longo alcance Arco Ah, beleza Aqui tá os arcos Peraí que faltou um detalhe aqui Vou automatizar esse troço aí E agora eu posso pegar esses arcos aqui Que tão do chão A faca também E só limpar Tá muito bagunçado Olha, fez uma jaqueta de cor diferenciada aqui Jaqueta de pele humana É pra ela mesmo É pra ela mesmo Jaqueta de cor humana Aí, ó Dois Ela é canibal Porra, Arthur Até que enfim, hein, mano Você tá trabalhando nesse negócio Trouxe centos episódios Pra fazer esse piso aí Ardózia Nem lembrava mais E agora? Vai ter que esperar o inverno passar Olha os porcos Se ajudando Não esquenta, né? Da onde tá o crematório Não esquenta Um pouquinho mais quente só, mas É que tá os trabalhos aqui Ah, é forja ali, né? Opa, cápsula de escape Estável Dormiu rápido Ah, infelizmente Infelizmente Eu vou ter que te salvar Infelizmente, né? Mas esse inverno tá muito brando, né? Vamos plantar a raiz de cura Saúde, operação Tarefa Vamos plantar a perna primeiro Vai treinando a medicina Implantar a perna de pau esquerda Implantar a perna de pau Direito Implantar o pé de madeira Está lascado Implantar o pé direito de madeira Implantar uma dentadura O que mais? Colher o rim direito Colher o pulmão esquerdo E no final disso tudo Se sobrar alguém Cole o coração Malandro Esse tá lascado Eu tenho umas raiz de cura por aqui Não tem? Cadê? Colocar pra colher Vou precisar fazer operações Eita, mas tá sujo o laboratório De menos 85 pra menos 100 Foi agora O cara Eu arranquei a perna do cara E coloquei uma perna de pau Eu colocar duas pernas de pau no cara E soltar ele de volta na natureza Olha lá, vem outra perna de pau Eita, bexiga Ninguém vai lá no fogo? Por que eles estão comendo essa refeição aí? Ah, é a de viagem, né? Quanto de aço eu tô Não, mano, eu tô conseguindo manter o aço Esse tá muito lascado Esse cara Esconderijo de item 4 lucifério Espinha biônica Ah, o Roberto tem problema na espinha Ah não, tronco Eu quero arriscar isso aí É muito longe? Putz, isso é muito longe, mano Muito longe Se tivesse mais um Eu ia com dois Mas é muito longe Aniversário de quem? A Rupert ganhou demência Ela tá com 85 anos, mano Como assim, velho? Demência Eficiência Fala Menos 25 Audição Menos 25 Eficiência Menos 15 Ih, mano Já tá Já com o pé na cova Que vacilo Bom, beleza Então com essa demência A gente finaliza esse episódio E esse cara aqui Tá muito lascado, mano Tá muito Como é que tá as operações dele? Também a savana não erra uma, né? Ó Já colheu Nossa, mano Beleza Vou finalizar por aqui Valeu E falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo